Fala galera, beleza? Hoje eu vou falar pra vocês séries pra você assistir aí no Netflix e maratonar São séries originais do Netflix e estão disponíveis e foram lançados agora em 2018 Começando com uma série que eu achei que assim, não era legal, que não tinha nada a ver com nada Só que aí eu tava viajando lá pelo Netflix e resolvi dar um ponto pra essa série e assistir Foi Good Girls, é a história de três donas de casa, elas são mães e elas resolvem assaltar o mercadinho E depois desse assalto desse mercado, acontece várias ações e várias aventuras aí na vida dessas três mulheres É um seriado muito maneiro que tá disponível aí no Netflix Vale a pena você ver e conferir porque eu gostei demais desse seriado Eu maratonei ele, eu matei em dois dias essa série Good Girls Agora eu vou falar de uma série que também lançou em 2018 no Netflix É o The Alienist Esse seriado é assim, sensacional Eu comecei a ver essa série por causa da atriz Dakota Fanning Ela faz uma participação especial É uma co-atriz nessa série E é assim, é incrível Esse seriado vale muito a pena você assistir Você com certeza vai maratonar a partir do primeiro Você vai querer ver o segundo, terceiro, quarto Quando veja foi seu dia de folga todinho Ou aí seu final de semana Que é muito bom The Alienist O resumo desse seriado é assassinato de alguns garotos Que trabalham com prostituição Numa época aí de Londres, muito antigo Então assim, é muito bom A roupa do seriado, a história, assim, o enredo É muito maneiro O cenário também vale a pena você conferir esse seriado Porque ele é show de bola É muito top E tem um seriado que agora eu vou falar pra você Ele já não é tão assim novo no Netflix Mas eu assisti também e eu gostei bastante Eu fiz uma maratona aí intensa É o Santa Clare de Die Esse seriado é estrelado pela atriz Drill Barmore Que fez As Panteras e As Panteras Detonando E vários outros filmes da Pantera Também ela fez ET, o extraterrestre criança E esse seriado é muito maneiro Ela morre e vomita o banheiro todo De uma casa que ela tá mostrando pra vender E ela vira uma zumbi E começa a comer pessoas E aí começa o desenrolar desse seriado Que também vale muito a pena você assistir E conferir que ele é show de bola Agora, eu vou falar de um seriado Que muitas pessoas vão ficar com medo aí em casa Ah, esse seriado eu não vou ver Mas ele é um seriado muito legal Ele é tipo um suspense policial É Lucifer É, é o Lucifer Ele vem pra terra E ele começa a caçar Alguns espíritos Algumas almas aí Que são terríveis e tenebrosas aí Tem vários mistérios Vários enigmas E é um seriado muito bom Vale muito a pena você Dar uma conferida nessa série Se você já assistiu esse seriado Ou qualquer outro que eu já falei Ou tem alguma dica também De seriado maneiro pra me dar Deixa comentar aí embaixo Que eu vou anotar E com certeza eu vou assistir Pelo menos o primeiro e o segundo episódio Você pode ter certeza que eu vou conferir Também agora pra finalizar Seriado mais esperado Segundo a Netflix Kimmy Smith É a quarta temporada de Kimmy Smith A Netflix só liberou a metade dessa quarta temporada Já tá disponível Então você vai poder conferir As aventuras da super incrível Infantil Adulta Kimmy Smith Ela A Kimmy Smith Ela ficou presa Pra quem não sabe a história dela Dentro de um galpão Na realidade era um abrigo Antibombas Que ela ficou presa Um cara sequestrou ela E outras meninas E falou que o mundo tinha acabado O pastor E elas ficavam vivendo naquele culto Sendo mulher dele Durante vários anos E de repente a sua arte Descobre e consegue resgatar ela E suas amigas E com essas aventuras da Kimmy Smith Que é muito legal Você assim vai curtir muito Ela agora vai começar a ser estagiária Então vale a pena você conferir A quarta temporada de Kimmy Smith E pra finalizar Um seriado também Que assim Eu gosto pra caramba De assistir E eu vi a segunda temporada Assim Devorando É o seriado Johnny Cage Tá no Netflix Ele é um dos heróis Da Marvel E esse seriado Ele é sensacional Ele é um cara Assim Indestrutível A bala Não atravessa ele Se você tentar cortar ele Com serra elétrica A serra elétrica Vai se destruir Porque não vai nem Causar um arranhão nele E assim É muito maneiro Esse seriado E você vai se amarrar Ele é um cara Super maneiro Super do bem Mas sempre Vocês sabem né Os vilões Estão sempre atacando Esses caras Pra deixar eles Como irado E dar aquele seriado Aquela ficção Sensacional É isso aí Esses foram Os seriados Que eu deixei pra você Como dica Pra poder maratonar No Netflix Se inscreve no canal Deixa seu like E o seu comentário Que é muito importante Esse vídeo aí Compartilha ele Com seus amigos Através do Whatsapp Nas redes sociais E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau